Parece que hoje é o que se vê Violência e filme de sexo narrativo Uma vizinha de família Que vive em harmonia Uma grande piada Uma família da pesada Isso me lembrou um episódio do Jogando Fodasse É o Zé, né, pessoal? Eita, porra É falada minha chuva aqui que tá foda O Vitor tá chovendo pelas calças Que isso, tá chovendo Tá pesado Se levanta essa saia Caiu uma cachoeira Mano, eu passei o episódio inteiro aqui Nessa parte, o último Porque eu não tava muito focado Conclusão Conclusão, Fit Frank is my life Conclusão, o Jean tem memórias falsas de Fit Frank A gente vai ter uma thumb ou não dessa série aqui? Acho que vamos É pra ter Eu acho que vai valer a pena Porque, pelo visto, né Aquela gameplay que era pra ser de 20 episódios Já tá indo É, já tá indo pro ralo Já tá pra casa do caralho É porque eu não sabia que esse jogo ia ser tão horroroso, né Eu acho que a gente devia Desistir desse negócio de gameplay de jogo curto, tá ligado? Eu acho que a gente se... E partir pro Red Dead, tá ligado? Não, a gente também não, né? Olha o que que é aí, ó Mano, o que que era pra eu fazer, sinceramente? Não tem como pular Porra, prendei o negócio amarelo Aqui tive Hã? Que isso, cara? Ali o negócio amarelo Que isso? Acho que é um negócio amarelo Tá jogando igual o Jean, mano? Não é assim que joga igual o Jean Tu tem que não perguntar o que que é pra fazer Nossa, eu não tinha visto mesmo isso aqui Mano, se for pra jogar igual eu, ó É platinar na hora Que eu já tô platinando o Final Fantasy XVI Cara, para de falar de Final Fantasy XVI Um pouquinho nesse canal Pera, tu não tá jogando esse jogo, tipo, tem anos Tu já viu os peitos da Tifa, brother? Mano, eu literalmente saí do canal Voltei e tu não terminou o Final Fantasy XVI ainda? É verdade, né? Ainda tô no boss final Ele ainda acha que a shotgun é pra... É pra grupos Pra grupo Pra grupo Na moral, se tivesse uma shotgun no Final Fantasy XVI O que que é pra fazer, porra? Tu tem que voltar e ativar os bastonetes Que ficaram no meio do caminho ali Que tu não passou Isso Isso, tem outra aí na esquerda dela Ativar os bastonetes? Onde que eu tava achando que ele tá ativado? Aí, ó Ele começa a piscar em cima Ah O bastonete fica de farol aceso Ah, legal O controle disso daí parece horroroso Pior que é bem horroroso O ruim é porque ele vira pinball Ele bate num canto e ele se joga pro outro, velho Tipo, esse jogo não parece ruim Pra um jogo de marca da época? No começo é de boa Mas divertido também não parece Nossa, mas fica... Ele é muito desnecessariamente difícil depois, velho Eu quero puxar... Porra, olha o pinball, mano! Aí Vou ver se aqueles mil jogos de South Park Que eu tenho algum vale a pena Nossa, sério O Snow, o Snow não sei o que Eu acho que tu vai passar a maior raiva da tua vida Esse jogo é horroroso, mano Pô, mano Então, joga algum jogo de verdade aí Que isso, cara? Pior que aquele Snow não sei o que Todo mundo fala do fato dele ser horroroso No sentido de ser muito difícil Nossa, cara Os que eu tenho aqui Eles não tem segundo nome Qualquer um O único que eu tenho que tem segundo nome é o Chef's Love Check lá Não é o Snow não sei o que Não é o Snow Park Chef's Love Check? É... South Park Cara, não sei Esse daí só se chama South Park Esses que eu tenho É de qual o videogame? Ele não tem nome assim É de qual o videogame? Eu tenho do... Ah não, o Snow Day é o novo que saiu Mas é porque é de... É verdade, não tem... Não tem nome mesmo não Mas é um 3Dzão que mexe com... É um 3D primeira pessoa, mano Como é que tu vai jogar um jogo primeiro? Isso daí é possível que seja... Tenso É horroroso É difícil Porque jogar a primeira pessoa no... No controle Ainda mais no Play 1 No controle Ah não Ai meu Deus O Jean não queria fazer uma série de jogos de primeira pessoa? Vai fazer South Park Essa coisa horrorosa Mano, parece que seria a vibe, hein? Botar o Jean pra jogar GoldenEye no controle do 64 Nossa, ele ia te matar, mano É isso Ainda bem que eu não tenho acesso a esse controle terrível aí Do passado das pessoas arcaicas Quem tem arcaica Sabe qual é o controle favorito do FitzFranck? Eu acho que o Jean realmente não ia... O Jean não ia aguentar o controle do 64, cara Sério O controle favorito dele é uma milho dele O atlógico é horroroso, de verdade Nem eu que sou fã da vibe consigo falar que é bom Não, o controle do 64 é realmente a pior coisa E o controle é tão ruim Que 90% dos controles que tu tentar comprar hoje em dia Usado de 64 Que vai ser a maioria, né? Tá quebrado Eles tem, tipo... Não, níveis de... Níveis de quão bom tá o analógico Aí é tipo uns caras dizendo Ah, isso tá 70% É o meu... Isso tá 20% É isso? Como que mede isso? Eu tenho dois com o analógico duro pra caralho Dois dos meus controles que tá analógico bem duro É um fio no cu Uou É? Tu achou que tava me zoando, né? Eu que te zoei Pô, tu se deu bem até então Mano, e aquela piroca do controle? Eu tenho uma quantidade de controles aqui até Pô, eu me dei bem porque dois dos meus controles é fudido Como que isso foi? Então volta duro? Não, duro ruim Tipo, duro não mexe direito Ah não, mas esse daí é o bom Não, ele fica travado pro lado, pô Ele tá zoado Tipo, se você põe pro lado ele fica Acho que entendi Tu quer dizer que ele tá tipo meio... Travando Super stick-trick É Tipo, eu vou pro lado ele fica no lado Ele não volta pro meio, tá ligado? Pô, não, vocês estão ligados que uma hora não vai ter Não vai ter mais controle, né? Funcional Porque não fabricam mais, né? Acho que foi das vezes que eu gozei no controle Mas talvez Que isso Altamente possível É um controle bem gozável Não sei o que que é pior Entre o molengo Muito, muito mole E o duro que não se mexe Porra, o que que tá ficando estranho essa frase? Eu gosto Prefere o molengo ou o durão? Um duro que fica preso lá dentro Prefere o molengo ou o lourão? Como é? Molengo ou durão? Eu ouvi o Gepo Prefere o moreno ou o lourão? Prefere o moreno ou o mourão? Moreno ou o mourão? Caralho Prefiro o mourão, hein? O que é mourão mesmo? Eu sou o mourão me currando? É o do Bolsonaro Não, eu não pensei nisso É o ex-presidente passado É o ex-presidente O que tu falou ex-presidente, cara? Não gostei da tua atitude O ex é um presidente? Pra você, o capitão tá até agora, né? No comando No comando do meu coração Ele leva tudo pra ele Eleva Não é faca Não vamos falar disso aí, não Isso é que nem meus primos Aí tu deu pinta, cara Qualquer coisa Qualquer coisa era um... Ah, seus primos sempre dão pinta? Sim Meus primos são bizarros Por que antes da calma Aí tu tá falando de troca-troca com os primos? Tu que veio falar disso? Que hoje Tu literalmente ficou falando Eu vi que tu falou do teu primo Eu nem lembro qual o contexto Mano, tu falou que tinha um selinho no teu primo Que mentira Naquele Natal passado Cara, esse que mentira Que mentira Para de mentir Tá mentindo Isso não foi piada Que é o dia que eu beijei E o meu primo Ih, caralho Demorou muito Caralho O que aconteceu com os tios? Ai, caralho Pato? Meu Deus Caralho Ele cresceu É Caralho É isso Isso é canônico, hein? Pô, vamos ser honestos Por que que o jogo não é só um monte de minigame assim De uma vez? Vamos lá, tá ligado? Porra Mano, ia ser mais engraçado Mano, eu nem apertei nada Com o controle solto Ele só me jogou Cara, mano Como é que ativa a porta ali? Quero abrir isso aqui Então O que que tá falando aí de controle duro? Fala aí É Por que vocês adoram É Esses games aí? Que game? O que que faz você amar os games? Colecionar games? Abre o teu coração Ai, caralho Eu não coleciono tantos games Sinceramente Coleciono o MyPlay 2 Eu coleciono vários games Mas eu só coleciono até o Até o Xbox original Ai depois o Xbox 360 PS3 eu já não tenho, não Eu tenho alguns jogos Tipo, o Nintendo 64 É o que eu mais tenho De fora o Play 2 Mas só porque eu gostava da fita Mas eu joguei alguns jogos Mas 64 eu acho Meio zoado Alguns jogos Mano, o Conkers eu quase finalizei No 64 Tô louco Aqui eu jogando meio acora Aham Mas pior que Pior que é meio É meio zoado hein mano Um Aspart Cara, imagino Você é louco É meio zoado Imagina Tu jogou já Não, mas Imagina com controle Não, deve ser pior No console original Pior que tem um O console original Deve ser pior Isso daí é uma coisa Que é pouco comentada Eu fui jogar Os jogos do Play 1 Caralho Tem um jogo do Shrek Que é basicamente Ijogável É sério É uma das piores experiências Que eu já tive Eu, pra terem noção Eu teria Eu acho que zerado O jogo uns 40 minutos Se tu colocasse em speed up O jogo O jogo na velocidade normal É 40 minutos O jogo na velocidade Que eu joguei Foi uma hora e meia Pra duas horas Eu tenho um pouco de preguiça Sinceramente De jogar qualquer Qualquer jogo dessa época O Play 1 É 64 Porque Eu gosto muito mais De jogar Super Nintendo E Mega Drive Por exemplo Porque os jogos dessa época São muito fluidos Ainda hoje Vai jogar um Super Mario Do Super Nintendo É muito fluido É tipo Funciona muito bem ainda O Play 1 tem umas gems ali Tem uns jogos que funcionam muito bem Sim, sim Mas a maioria dos 3D É o Final Fantasy Eu acho que funciona bem Funciona bem, né? No Play 1 Acho que funciona bem É que RPG O RPG os caras já tinham entendido Como é que fazia Na época do Eu acho que é mais jogo Que mexe muito com a câmera E tal Tipo Cara, qualquer jogo estilo Plataforma Coisa assim Esses Collectatons Tudo controla Meio estranho O Mario é que é bizarro O Mario é tipo O melhorzinho desses aí De controle mesmo Pior que o Mario É generalmente bom Sim O 64, né? Ah, mas aí Era no Play, né? Não tem... Aí os outros caras foram lá Não, deixa eu tentar Deixa eu tentar repetir isso daqui Pô, mano Tipo Eu tinha Playstation 1 E é muito aquilo, cara A gente não tinha noção Do quão horrível era, mano Era muito ruim Pior que o Play 1 Mas na época a gente achava irado É, não Mas tipo Tudo lagado Do 2 FPS Eu acho que essa foi a época De console Que eu menos tive Menos tive contato Por isso que eu acho Que eu não ligo tanto também Eu tive o Mega Drive E eu já fui do Mega Drive Pro Play 2 Ah, pode Nossa, o Play 2 Como eu tive o Play 1 Ele é pra mim Super mega nostálgico Nossa, pra mim também Isso é louco Eu queria ter um Play 1 Mano O meus consoles foi assim Legal tu falar Olha, eu queria ter um Play 1 Dá pra comprar Tipo 100 reais Um Play 1 Pô, mas aí Eu vou tá traindo O movimento É Da Sony Que é o movimento moderno Tu viu que a Sony Que a Sony Agora O Helldivers Que era tipo Um dos jogos Mais aclamados Nos últimos tempos Todo mundo falando Bem pra caralho Helldivers 2 Tá bombando E a Sony É campeã do mundo Tá bombando Pra caralho, né Aí a Sony Foi lá E tá exigindo Que o povo Cree Conta na IPSN Mesmo que tu tá jogando Na Steam Aí tem um Tem país que tipo Não pode a PSN E foi bloqueado Mais 100 países Um bagulho assim Que isso E agora o jogo Tá cheio Tá todo fodido Cheio de review negativo Na Steam Essa foi a empresa Ah não Sony Playstation Mas agora Hoje a Sony A Sony Assim eu posso ter passado A maior fake news Não tu não passou Isso aí mesmo Eles estavam obrigando A colocar na PSN Na Steam Tinha que ter um link Lá E aí agora Não tá mais obrigado Só porque Tiveram as 200 bilhões De review negativo De review negativo E também Porque provavelmente Muita gente Ia parar de jogar Também Eu julguei Eu morrer Eu acho Sim Os youtubers Também começaram A falar pra caralho Sobre isso Até o Critical Falou disso daí Ah ele falou Eu vi no Eu nem sei onde que eu vi E ele postou um roubo Hoje falando que Se corrigiu também Ainda bem Se corrigiu é foda Não é bem uma correção Os caras começam a pedir Umas coisas do nada E depois voltam atrás Se eu soubesse Que ele tinha falado Não tinha falado Que era fake news Porque eu vi no No Twitter Eu acho Aí eu falei Será que era Será que era uma fonte confiável Eu não lembro Onde que eu vi Então Eu vi esses dias Que a Rose Rose terminou O relacionamento Com o youtuber Pelotense Sério? Que papo é esse? Foi na Choquei? Sério Não acredito em tudo Que papo é esse? Qual é? Quem é que tá mandando Essa fake news? Minha mãe nunca namoraria Alguém de pelotas Tá pior que tá E casar? Talvez Se o cara for respeitoso Nice Que isso Não vai dar bom então Que isso Só uma putão Não vai dar bom Bom mesmo Então O que que tá falando aí Do sistema Caralho Do sistema Que o sistema é foda Que o sistema é foda É uma coisa Que a gente não citou ainda Mas também Até citar Provavelmente Não sei quanto tempo vai dar Espero que já tenha Baixado as águas Em Porto Alegre Se Deus quiser Vai ter baixado Até sair É isso daqui Tomara Pelo amor de Deus Bom Esse é o episódio 16 Vai ser daqui 16 dias então Espero que já tenha Já tenha dado Uma amenizada É Cara Uma situação Muito trágica Lá Cê é louco Negócio maldito É Inclusive Eu fiquei sabendo Hoje Que perdeu casa Uns parentes Do meu amigo Também Já tinha um amigo Meu perdido casa Uma amiga minha A família toda Ela perdeu casa Aí agora Outro amigo A família perdeu casa Um monte de gente Que eu vi Gente que eu sigo E tal Falando disso É meio chocante Que não foi uma pessoa Tá ligado Tipo que eu sigo Assim de pessoa Que tá ali Num círculo De gente Que eu sei Quem é Se a pessoa Tava em Porto Alegre Basicamente Se a pessoa Estava em Porto Alegre Ela se fudeu De uma maneira ou outra Se a pessoa Estava em Porto Alegre Eu acho que Mais de 50% Deve ter perdido Alguma coisa Nossa mano Isso é louco Ou conhecida Algum parente Que perdeu É Porque assim Não foi pouca zona Que ficou debaixo d'água Só que Se a pessoa Mora em apartamento Ela tá acima Do segundo andar E já tá Tranquila Os equipamentos E etc Dela Mas né De resto Tá tudo Fudido Teve casa Que ficou abaixo d'água Meu amigo Ele não tinha Segundo andar Ele não teve Nenhum onde Colocar as coisas Dele Caralho Perdeu tudo Né É Já era Não tem nem o que fazer Infelizmente E pior Só vai poder ver A casa dele Daqui uns dias Nem sabe O que que tá Lá dentro O que que não tá Ainda teve Um filho da puta Roubando coisa Dos outros Ah é Que isso Cara No meio da tragédia Cara As pessoas Roubando coisa Dos outros As pessoas Que que Mas Tinha Tem uns caras Roubando barco Mano Tinha um cara Tentando roubar o barco Caralho Roubando barco De Roubando barco De Como é o nome De resgate Aí que tá Os barcos Todos que tem Não são de resgate O governo Olha palhaçada O governo começou A pedir ajuda Pra ter mais barcos De resgate Porque não tava Dando conta Sozinho Mano Pior que eu vi Um negócio Que tipo Já tinha rolado Um enchente Tipo Tão grande Quanto essa No Rio Grande do Sul Tipo Nos anos 70 Sei lá Não Tipo Nesse nível É tipo Num nível bem fodido Assim também Foi 1941 E tipo É mesmo Desde essa época Não fizeram porra nenhuma Pra evitar uma outra Tá ligado Que isso Mano Mas E ano passado Teve outro Tem jeito né Puta que par Mano Será que Eu acho que dessa vez Por causa da rede social E tipo Do burburinho Que vai dar Pra coisa Tomara que eles façam Alguma porra Tá ligado Pra evitar uma próxima Mano E o negócio Já tava alertado Faz tempo Tem que pensar nisso né Tem que ficar nessa Não não Vamos evitar uma próxima Sim cara Nossa Isso daí é muito intenso A parada de ter lugar Que provavelmente Vai ser inabitável É bizarro mano Não e é foda Eu fui hoje ver Ver o que a galera Tava falando né Porque tipo Alguém me mandou O meu amigo mandou Um tweet que ele tinha feito Da família dele e tal E aí eu fui ver O que que tava nos Trending topics né Cara Tinha tipo Uma coisa Sobre isso de Porto Alegre Que tava em política De alguma forma Que eu não acho Que deveria estar em política Eu acho que devia estar em Nada Acho que eu não devia Nem ter tag nenhuma Pra começo de conversa Não vejo como isso é político Uma situação de uma enchente Fudida Desastre natural Sim Tipo O que pode entrar em política É o fato da negligência Absurda né Assim Com toda certeza Uma porra Mas é porque o Twitter E digo mais Só tinha 500k de tweets É o Twitter não é medida A Madonna Star no Brasil Tinha tipo Mais de um milhão Cara Mas o Twitter Não é uma boa representação Do Brasil Será Não mesmo Ele tem Eu acho que é uma porcentagem É uma porcentagem muito pequena Que usa o Twitter Então Sim Felizmente Não é Pequena e barulhenta Tá ligado Sim Esse é o problema do Twitter Mas eu acho Mano Tipo Tem muita merda disso mesmo Lá tá ligado Mas eu vi gente É ajudando também Muita gente tentando ajudar Sim então Pelo menos tá rolando aí Um movimento muito grande De ajuda Eu vi que o Whindersson Da vaquinha Whindersson acho que ele Arrecadou mais de 3 milhões Alguma coisa assim Ele fez muita coisa Ele tava Ele tava ativamente Tentar melhorar a imagem deles Não é nem questão disso Não acho que o Whindersson Tá fazendo isso Mas eu tô falando Se os cara quiser fazer Não tô falando do Whindersson Tô falando que tipo É então Tem que tirar isso de lado E pô Pelo menos ajudar Sei lá Alguém aí Sei lá Um monarque Resolve Ele não tem dinheiro nenhum Mas se ele tiver Sim Sim Qualquer ajuda É bem vinda Né mano Obviamente a pessoa Não ia tá fazendo Mais do que Do que só ajudando Mesmo E foda-se Depois dessa situação Mas caralho Seria alguma coisa Já né Sim Pois é Inclusive Tipo Quem quiser A gente podia tentar Deixar algum link Alguma coisa Tá ligado Então Dá pra deixar O link da vaquinha Que tá sendo arrecadada E tipo Eles tão quase chegando A 10 milhões Já pra ajudar Eu acho que nesse ponto Já passou Já vai ter passado Já passou muito Já tá com 34 milhões Hoje Ô louco Caralho Glória a Deus Começou todo mundo A doar nessa vaquinha Aí Pô mas vamos deixar Aquele dia eu fiz live Eu e o Vini Foi dia O que que foi aquilo Uns 2, 3 dias atrás Foi sábado né Aquele dia Será que essa vaquinha Vai tá rolando ainda Acho que sim Se ela tiver Vai ser mantida É vai tá algum link Aí no comentário fixado Pra vocês doarem Algum link confiável Tá ligado Sim sim Livepix Barra carteiro código E outra Não só roupas né Tem muito lugar aí Que já tá com aeroporto Tipo Belo Horizonte Tá com um cantinho No aeroporto Dedicado A envio Os correios De várias cidades do Brasil Tão aceitando doação Então Se você quiser doar Alguma roupa Alguma coisa Ah não tenho 10 pila Mas eu tenho essa roupa Véia Manda aí pra alguém Que tu nunca sabe Quem que vai chegar Essa roupa aí Que tu tem em casa É tipo E qualquer Mano Qualquer doação Faz diferença Vem Às vezes 5 pontos É isso aí galera Acho que foi um bom lugar Bolsonaro Executado Eu não sei se foi um Eu não sei se foi um Bom alerta Pra acabar Nisso aí Mas Não foi mesmo Não foi mesmo Mas deixa o seu like Manda uma doação Se for possível É Manda uma doação Se puder Ajude a rapaziada Juntos O que? Sul Estamos Com vocês Eu só vim Juntos Falou Tamo Juntos Puxo Manda um Cê tem que ver a questão é o meu pé, meu peito Quando eu tá revindo, estamos de volta Não deixa o like ou não te acorda É como um like, um vidro vai fora Esconde o mandalho, não vai cortar Fazer o ócum, blesse na cara Manda de um cara, dá uma safada E ela que retoma na cara E ela que retoma na cara Entrou em modo de ataque Quando virou urina, virou... Quando eu vou dar um chupada Fazer um maca, sumando um beck Quando eu tô com o rossolo no lado gostoso Eu vou passando o cheque Vou pedir um iphone, passar maionese, levar no meu mac O ioda me pegou de jeito Veio com o tíodo e com o butt plug Deitou meu cu e pegou no meus peito Esse ciência é o diabo, a denete Palma de Star Wars com maca Só bizarra esse sketch Que não mete a piroca em lata Esse é o JS Esse é o JS Na moral Na moral que cês tão falando Que a minha saga Star Wars Está sendo creepy Com brinquedos no espaço Ah não Ah não Porra! Como levo a sério brinquedo no espaço Um árbitro temerito Virou palavra de lego Legal essa saga apenta aqui É legal Porque eu madeira no alé Enquanto o ramboy é Fica só lua pressa Tomei na cantina fazendo o atleta Fazendo umas rimachas com umas lé Quem é com os bala? Esses cara não presta o back espacial Ganja nem origem Família Skylight, cornetor de prima Bem-vindo, fudida Essa é a nossa vida Já vai deixando com seu light Já tá da de leite É o hype Se for negro, o parceiro tá demais E você entra, mano Eu digo jamais Ei, parceiro, dá te vendo Preciso de você Por quê? Bora cobrar esses cara otário Que tô querendo pagar pra ver Geral querendo pegar minha mãe Isso aí é nada a ver Que olhar esse nome, dá te vendo E agora até você Ah não, aí não Tchau 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 Tchau